O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Estamos começando mais um Manhã de Notícias, Jornal em Foque, aqui direto dos estúdios da Boc News. E hoje, terça-feira de Carnaval, estamos trazendo os dois convidados muito especiais aqui para bater um papo com a gente do atual momento do Carnaval Santista. Um deles aqui do meu lado, o maestro Oscar Guzella, tradicional músico aqui da nossa cidade, da nossa região, que há anos leva a bandeira do Carnaval Santista, animando os salões e também as bandas da nossa cidade. E também, virtualmente, está com a gente o sambista, compositor, cantor, Ricardo Pérez, autor de vários sambas aí, inclusive um samba que homenageia a nossa cidade. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Guzella. Bom dia. É um prazer estar aqui com a gente para discutir esse momento do Carnaval Santista. E bom dia também ao Ricardo Pérez, que está com a gente aí e vai participar. Tudo bem, Ricardo? Está nos ouvindo? Eu acho que o sinal com o Ricardo deve ter caído. A gente vai retomar. E vamos começar aqui com o Oscar Guzella, batendo o papo. Eu gostaria de saber, do Oscar Guzella, como é que ele está vendo esse atual momento do Carnaval Santista. Em função da pandemia, há praticamente três anos, a gente deixou de ter o Carnaval aqui na nossa cidade, em razão de... para evitar aglomerações. E isso dificultou bastante a participação dos músicos locais e até, de certa forma, desarticulou muitas atividades de Carnaval. Eu queria saber de você, Guzella, como é que está sendo essa retomada, se é que está sendo possível retomar as atividades de Carnaval. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né, ouvintes, pessoal que está assistindo o nosso programa aqui do... Hoje, na mesa, o Petro Chalube e o Ricardo Pérez, né? Um abração, Ricardo Pérez. Ele entrava com a gente daqui a pouquinho. Isso. Então, não é que está acontecendo só em Santos, porque eu tenho outros amigos meus, donos de orquestra, de banda no interior, que estão mesmo... Então, isso está acontecendo não é só em Santos, está em geral. Carnaval já é o segundo ano, né, que não tem. Teve o de 2020 e ainda teve o Carnaval. O ano anterior já foi um pouco mais fraco, né? Foi mais fraco, é. Você me lembra da banda do Boquerão, caiu a metade. Aí não teve 2021, que aí não teve, e esse ano que a gente estava os músicos de Santos e do Brasil, né, e do mundo. Está sem trabalhar. Agora que está recomeçando, mas está muito devagar ainda, muito. O Ricardo sabe disso. O Ricardo está mais ligado à área das escolas de samba. Eu queria saber, Ricardo, como é que traz atividades nas escolas de samba? A impossibilidade de fazer os sambões, né, e fazer os ensaios que animavam tanto aí, várias pessoas participavam durante dois, três meses antes do Carnaval, que era um comércio todo que se estabelecia a partir daí. Como é que você está vendo esse tal momento aí das escolas de samba? E como é que a perspectiva que você acha, dentro desse cenário de pandemia, como é que vai ficar daqui para o futuro? Bom, primeiramente, um grande abraço a você, Humberto. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar do lado de um maestro de tão nobre estilo aí, o Guzela. Obrigado. A gente, uma vez que eu encontrei, foi numa festa de uma pano do Gomes, lá na Ilha Pochaca. Isso. A banda dele. E, realmente, é um homem que tem uma história muito grande na cidade, na cidade de Santos, não. Na música do Brasil, né? Sabe tudo. Eu tenho muito o que aprender com ele. Ainda bem que eu sou muito mais novo que ele, então eu tenho tempo ainda para aprender. Mas, assim, o Carnaval, de uma forma geral, ele se divide em vários aspectos, né? A gente, por exemplo, assim, muitas vezes, a pessoa que não frequenta, que não conhece, por exemplo, no caso, escola de samba, não tem noção do universo que gira em torno de uma quadra de escola de samba, em torno de uma agremiação, né? Hoje, a escola de samba, muito mais do que apenas, ela é muito mais do que apenas uma escola de samba, né? Dentro, por exemplo, eu vou te dar um exemplo pela União Imperial, que é a escola que eu faço parte. Você tem lá escola de corte e costura, você tem escolinha de futebol, você tem escola de instrumentação, de percussão, quer dizer, toda a comunidade em volta utiliza aquele espaço muito mais do que apenas no Carnaval. As pessoas, ignorantemente, desconhecem isso, não convivem essa realidade. Então, muitas vezes, criticam, falam sem ter conhecimento de causa e acham que podem dar opinião sobre isso. Como exatamente você falou, um Carnaval, ele não é feito só do dia do Carnaval. Um Carnaval, ele começa seis, sete, oito meses antes do destino. Então, você vai escolher esse, você vai escolher enredo, você vai escolher o samba enredo, você vai preparar as fantasias, você vai investir em carros alegórios. É um processo muito longo, muito difícil, e coisa de maluco mesmo, você tem que gostar muito. Mas, se você parar para pensar que todo esse trabalho dura apenas uma hora na avenida, a gente pode concluir que analisar a escola de samba só por essa uma hora é muito pouco. Porque existe todo um universo de pessoas que vivem dependentes, direta e indiretamente disso, que se alimentam, que sobrevivem e vivem desse comércio e ensinando arte, passando coisas de pai para filho, que isso se eternizem. Isso é a cultura popular que a gente pode chamar de folclore popular. Isso é a nossa cultura popular. E o Carnaval, nada mais é do que isso. Por que o Oscar hoje está sem trabalho? Exatamente por isso. Porque, na verdade, o Carnaval de Salão começou a diminuir muito, eu acho que por dois fatores. Dois fatores bastante interessantes. Uma vez o Luiz Gonzalez, o popular velho, comentou comigo. Ricardo, a gente está fazendo muito pouco, já não existem mais as matinés. Se você não faz a matiné, você não cria adultos que gostam de Carnaval de Salão. Então, a partir do momento que as matinés pararam de acontecer, porque era a custo dos clubes, você acabou matando o futuro dessa molecada, quando chegou mais velha. E, Ricardo, a gente... Desculpe, pode concluir, Ricardo, pode concluir. Não, só mais um detalhe. Segundo, outra coisa. Quando nós éramos jovens, vocês são muito mais velhos que eu, eu sou mais jovem, mas quando a gente era jovem, o Carnaval era um momento de um pouco mais de liberdade, ou se você podia ter mais chances de namorar e tudo. Então, a gente esperava ansiosamente os bairros de Carnaval. Hoje, a molecada tem isso todo dia. O meu filho, com 13, 14 anos, falou, Ah, pai, eu fui no baile e estou triste porque eu beijei só cinco meninas na boca. Eu falei, pô, eu esperava um ano para beijar uma menina, tu beijou cinco no baile e está reclamando, moleque. Mas se a gente, né, Ricardo, se a gente for reparar, houve uma perda significativa ao longo dessas últimas décadas, né, dos eventos carnavalescos que aconteciam de forma espontânea. Um deles é a Doroteia. A gente até separou algum material aqui de imagens da Doroteia, da época, em que, só para ver o nível das fantasias, os blocos, né, a gente tinha o Cruz de Malta, Favoritas do Sultão, os blocos que saíram em desfile pela cidade. Chineses do Mercado. Aí temos aí também a figura do nosso eterno rei Momo, né, Vadelmar Esteves da Cunha também, que ficou durante 40 anos à frente aqui do Reinaldo de Momo. Santos sempre foi uma cidade extremamente carnavalesca, né, tinha os cursos. Então, isso também, como você bem falou, o Péres tocou num ponto muito importante, né, o Guzela, que é a questão da movimentação da economia. Claro. E também da parte também de divertimento, né, principalmente do pessoal que tem a opção de ter uma cidade turística, um evento carnavalesco onde ele possa vir, se hospedar no hotel, se divertir, consumir na cidade. Isso traz toda uma cadeia, né, de econômica que é importante para a cidade, isso é esquecido, né, Guzela. Você vê, os clubes terminavam os eventos juninos, terminavam a festa junina, já começavam a organizar os clubes, Sírio, Regato Santinho, já começavam, olha só, em junho, terminavam a festa junina, já começavam a organizar para o carnaval. Já tem algumas imagens da Doroteia, né, para lembrar aquela época. O Péres também deve ter participado da... E que era uma festa que depois, ao longo dos anos, veio depreciando. A Orquestra do Guzela fez... Aí a violência se estabeleceu, nós tivemos... Nereidas Tricolores. Exatamente. Do Salté da Gama. Então a cidade era uma festa, o pessoal se preparava nesse período, né, O Carnaval aqui em Santos, ele comeva a pegar fogo uma semana antes para o destino dos blocos. Olha lá, o bloco, Chines do Mercado. Exatamente. Então isso aí, foram muitas perdas, se a gente parar para pensar, foram muitas perdas... Presidente. ...da festa carnavalística na cidade, que de certa forma, elevou o Santos até a ser considerada, na época, o segundo carnaval mais importante do Brasil, o Pérez. É verdade. Foi assim, né, da mesma forma que o Carnaval não surgiu para o dia para a noite, ele também não desaparece para o dia para a noite. Ele vai perdendo força, em certa... Como você falou, por exemplo, o Amor da Doutrina é uma coisa que você imaginou que o Carnaval parava a cidade. Em vez de se organizar, se acabou o Carnaval. Os bailes pré-carnavalescos que tinham o baile da Jamaica no Índia e o baile do Baixo do Sul no Índia para apostar, o baile do Caixara, do Avaí, enfim. Então, assim, as pessoas às vezes não percebem que uma atitude hoje ela vai gerar reflexo daqui a 10, 15 anos para frente. Mas você sabe que eu fiquei... Um detalhe, um fenômeno que aconteceu também, que hoje perdeu muita força em função do problema até da pandemia, foram as bandas. Você sabe que eu estive no Rio de Janeiro, em 2016, estivando pela Grã de Rio, que homenageou a cidade de Santos, e fiquei impressionado que começou a ressurgir no Rio e em São Paulo as bandas e as pessoas fantasiadas nas bandas. Eu achei muito legal aquilo. Começou a surgir uma geração, hoje às vezes, muitas vezes geração até da idade universitária, 17, 18, 19, 20 anos, e o pessoal indo fantasiado, fazendo protestos, sátiras, nessas bandas. Eu vi várias no Rio de Janeiro, depois conversando com o meu filho, ele falou, faz São Paulo da mesma coisa. Aqui em Santos, agora colocamos aqui imagens da banda do Boquerão, que o Guzela é protagonista nessa banda aí, que atrai milhares de pessoas todo ano. A banda do Boquerão, ela tinha uma coisa atrás que era uma banda parada, não era uma banda não dinâmica, não circulava, ela tocava parada. Mas também era um evento muito legal, era um evento que tinha muita brincadeira, muito familiar, e quando você mata essas festas aí, você está fazendo com que a molecada que vai surgir, você não perceba isso. Olha o Guzela aí. Eu fiquei muito contente de ver que alguma coisa ainda está ressurgindo. Vamos torcer para que, infelizmente a pandemia deu um novo golpe nisso, vamos torcer para que realmente esse movimento da molecada indo para as bandas fantasiadas até volte a acontecer. Guzela, e como é que está a questão dos bares em clubes? Você tem sido requisitado? Vai fazer algum clube ainda? ou a pandemia realmente vai impedir que esse ano você possa retomar um pouco da sua atividade? Então, a pandemia ainda continua, você sabe que não está podendo, os clubes não têm ainda total liberdade, é umas coisas esquisitas, mas carnaval em clube não vai ter. Agora pode, como vai acontecer na cidade, o Ricardo sabe disso, no domingo de carnaval vai ter carnaval com uma banda pisadinha, pisadeiro, quer dizer, veja a aglomeração que vai ter. E outros clubes que querem fazer um carnaval não podem ter, até eu concordo, a lei é para todo mundo, mas, eu estou fazendo uns eventos, por exemplo, vou fazer sexta de carnaval, não sei se é por causa do nome da banda Oscar Guzella, pessoal, certo que não é um carnaval quente, eu gosto de fazer carnaval ferver, é um carnaval tranquilo, aí muda de ritmo, faz um MPB, aí volta umas marchinhas para não aglomerar. Vou fazer sexta-feira agora, dia 25, no Inter, no Inter, Senadinho, no Internacional, sexta, sábado nós estaremos na Associação de Funcionário Público, na FEPESP de Piruíbe, e segunda-feira nós estaremos no Atma, que eu já faço todo ano o churras, o Antônio Carlos, o presidente lá do Atma, faz o churrasco, churras e amigos, e então a gente está tenteando o esquema assim, mas nada fora do padrão, nada fora. Agora deixa eu pedir a participação do nosso repórter João Pedro, que estava na redação, ele tem informações de como vai ser o carnaval aqui na cidade de Santos, a regulamentação da prefeitura acerca da realização de atividades aqui. João Pedro, você poderia dar essa explanação para a gente, por favor? Bom dia, Bárcio Calume, então a prefeitura de Santos determinou que eventos fechados só vão poder funcionar seguindo os protocolos de segurança do estado de São Paulo, o que é meio contraditório, porque pode, poderia ser realizado o discípulo de escola de samba, que tem até o menor número de pessoas do que shows que são em casas noturnas, em estádios de futebol, mas essa foi a decisão da prefeitura. Então, o Santos pode ter shows como o Barões da Pisadinha, inclusive, o Santos vai ter show também no sábado na quadra da X9, esse é um, para o pessoal que gosta de carnaval, esse é o grande evento da cidade, não tem quem da Beija-Flor, o histórico intérprete da Beija-Flor de Nópolis vai em prefeitura e vai ter o famoso grito de carnaval na quadra da, não da atual topia, da maior vencedora do carnaval Então, Pérez, você não acha que essas contradições aí, de certa forma, também geram um certo conflito, geram uma certa desconfiança sobre o real interesse realmente das autoridades públicas em realizar o carnaval? Não há também acomodação naquele sentido que, bom, a gente já não vai fazer mesmo, é bom assim, não gasta muito, não precisa recrutar muita gente para fazer o carnaval, o que você pensa sobre isso, Pérez? Nada, a verdade é essa pandemia foi muito explorada politicamente, a gente nunca sabe quais, eu não sei sinceramente quais são os interesses dos líderes, do executivo, não só da cidade de Santos, mas tudo do estado de São Paulo, em função disso, não tem a mínima coerência, sábado passado teve um show aqui no centro de convenções que tinha 5 mil pessoas lá dentro, que diferença tem isso? O destino das escolas do samba é uma coisa ao alívio, tem muito, muito, muito menos de concentração que isso, quer dizer, sabe o que a gente percebe, Humberto? As autoridades estão completamente perdidas, elas ficam tentando seguir propiciam os protocolos para tirar o macaquinho das costas dela, e o pessoal que depende e vive disso que se dane, porque é muita incoerência, uma atrás da outra, você não pode fazer um jogo de futebol na Vila Belmiro que o domínio tinha 14 mil pessoas na Vila Belmiro, não pode ter um show de escola de samba que tem 10 mil pessoas lá no... Por quê? Por que isso? Não tem coerência, não tem coerência, realmente é lamentável. Por exemplo, nós vamos ter esse show com o Neguinho da Beja Flor, que eu, por sinal, estarei lá na Cláudia de Sinal para assistir, porque eu gosto do Neguinho, uma festa muito legal, e aí lá pode, a escola de samba sair não pode, você concorda? É muita contradição e só o futuro vai dizer realmente quem estava certo. Eu acho que muitas coisas que aconteceram nessa pandemia foram feitas de forma abrupta, sem refletir direito e acabam gerando várias consequências e uma delas é o carnaval, como você falou, e reúne tanta gente e reúne toda a comunidade e infelizmente mais um ano sem carnaval, vamos ver se a gente consegue para o ano que vem. A gente vai fazer um rápido intervalo aí, peço licença para vocês e a gente já volta já já com o segundo bloco do Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia, mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27 Um novo conceito em Marina Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. a raposa oftalmologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque e Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Existe um lugar que me encanta e quem conhece não esquece jamais Reduto do Caisar hospitaleiro povo guerreiro gente de paz na sua orla praias coloridas com seus jardins de tão rara beleza merço da caridade terra da liberdade obra-prima da mãe natureza Ilha vertejante Ilha vertejante belas pelo mar seu porto não pode parar o centro o centro com seus bares tão tradicionais Gonzaga e Boqueirão pontos comerciais a coco e marapé o samba e as canções e a vila produzindo campeões da ponta da praia real José Menino rosário seus canais é esse o meu destino zona noroeste um jeito puro de viver aquário e orquidário é só lazer nessa cidade tão bonita e festeira em luz a fé numa alegria sem igual Monte Serra Nossa Senhora Padroeira nos morros o encanto natural Santos braços abertos para o mundo eu não te esqueço só ser gordo hoje eu morro de paixão Santista sou de verdade por isso é que a felicidade mora no meu coração Santista sou de verdade por isso é que a felicidade mora no meu coração existe um lugar aí então é o samba aí do Ricardo Pérez que samba lindo lindo você estava feliz inspirado quando fez linda composição e como é que está a vida dos compositores cantores aqui na região como é que está a vida desse pessoal você não teme que essa pandemia possa causar depois um déficit no número de sambistas aqui na nossa região bom primeiramente obrigado pelo elogio e além da verdade essa música não é só minha eu fiz junto com meu filho Bill Pérez que se formou com você na faculdade de comunicação foi seu aluno lá você conhece muito bem hoje jornalista também mas agradeço pelo elogio fico feliz também que essa música agora ela vai fazer parte do currículo escolar das crianças na rede municipal de ensino através do pedido do vereador ela vai fazer parte do currículo escolar das crianças da nossa cidade é realmente você quando você acaba com os eventos você acaba descivando você acaba minimizando o surgimento de novos valores você você a gente não pode nunca olhar a cultura com uma ponta do iceberg existe um todo que vem lá de baixo as pessoas frequentam os ambientes se emocionam se empolgam você vê o meu caso por exemplo eu sou um cara que sou formado engenheiro mecânico aí no Santa Síria depois eu fiz educação física mas em função do meu da minha vivência dentro da escola de samba principalmente da União Imperial que é a minha escola de coração que eu estou lá desde que ela foi fundada eu comecei a desenvolver dentro de mim a capacidade de compor e em função disso depois fazendo parte de um grupo musical que foi o grupo tempero que fez muito sucesso nos anos 90 começo dos anos 2000 a minha vida mudou totalmente e hoje eu tenho mais de 600 700 músicas compostas várias delas gravadas graças a Deus algumas com sucesso então o que que eu sou eu sou o reflexo do meio o homem nasce bom o homem nasce ruim a nossa sociedade é quem melhora dependendo do ambiente que ele vive e se você não tem esses eventos é exatamente o que você falou você começa a estirpar e a cauterizar a criação de novos de novos componentes por exemplo eu não tenho dúvida que o Oscar começou tocando vendo alguém tocar eu comecei a compor vendo alguém compor e vai por aí afora a gente não tem a referência não vai ser produto nunca Tomás você está sentindo essa dificuldade hoje na contratação de novos músicos que estejam alinhados com esse espírito do carnaval da música popular brasileira como é que você vê essa questão Zé então veja bem músico você sabe quando é bom ele já nasce bom e cada vez vai sempre aparecer outros músicos vão chegando novos e vão músico nunca vai nunca vai faltar sempre vai ter agora dificuldade financeira e ele sabe disse o Ricardo para o músico sobreviver que está sendo difícil você está entendendo essa é a dificuldade que músicos bons compositor o Ricardo o que a gente nota é que no caso por exemplo da banda como o caso da banda do Boqueirão é que o charme do carnaval está nas marchas antigas e de certa forma isso vem se repetindo e orquestras como a do Guzella que está aqui do nosso lado e outras que trabalham essa linha de música e a gente nota que as pessoas gostam muito mas que as novas gerações não tem tanto contato não é Pérez e nas escolas e nas escolas de samba como é que está a área de compositores existem compositores jovens mesmo que estão interessados em dar sequência esse samba de carnaval o samba em rede existem mas com muitas adversidades hoje por exemplo se você pegar se você pegar por exemplo um disco de samba em rede dos anos 80 você vê que os compositores de samba em rede de uma escola eram um ou dois compositores hoje você pega um disco por exemplo do Rio de Janeiro cada samba lá tem 10 12 15 compositores isso é o problema do dinheiro interferindo na qualidade de produção musical isso acontece no futebol também tudo mas caiu muito viu caiu muito eu por exemplo eu falo pela área de compositores da União que hoje o número de componentes é mínimo a gente tinha uma área de compositores por exemplo na X9 que era um espetáculo tinha 20 caras lá que eram muito bons entendeu e um monte de moleque que saiu trabalhando mirando nesses compositores a União também nós que os compositores mais velhos fomos exemplos para o molecado mas hoje a gente leva muito pouco porque é como o Oscar falou você ser música é uma coisa você viver de música é outra tem um oceano é o mesmo o nosso saudoso dinheiro neto o problema é você viver de música priorizar eu fico impressionado em saber que o Oscar consegue manter a sua orquestra porque hoje dá para contar uns vezes as orquestras que existem no país é muito difícil só dentro aquele quarto do outro para fazer isso aí mas Guzella o que a gente nota é que as músicas se repetem a gente vê pouca novidade nessa linha de marchas de carnaval não tem quase música nova nessa área existem composições novas de carnaval então aí que está o problema não tem mais compositores para marchinha por exemplo os últimos que estavam vivo tiveram a Ruth a Ruth Amara que faleceu esse ano e o Manuel Ferreira que foram os compositores de me dar um gelinho aí Gigi Mãe e a a a a a a a a nadando no boqueirão Agora, Pérez, você acha que essa questão aí que hoje se coloca de uma forma mais evidente, mais clara, inclusive existem marchas de carnaval que hoje, se fossem feitas as outras, iam ser consideradas racistas, xenófobos. Como é que você vê essa questão? Você acha que isso, de certa forma, limita a criatividade do compositor? Você acha que também há um excesso nessa questão? Como é que você vê isso? Isso aí é uma discussão para dito. Só dar um toquezinho, o microfone buscar está dando diferença, às vezes está dando falha aqui. Sim, certo. Bom, quanto a isso aí, é inegável que o fato de você ter o tal de politicamente correto hoje em dia, marchas como o teu cabelo não nega, ou mulata eu quero o teu sabor, seriam consideradas preconceitos. Eu acho lamentável isso. Mas é a modernidade e o compositor tem que se adaptar a isso. Eu acho que não limita, não. O que instiga até é a criatividade. O problema da marcha é que ela para de ser composta a partir do momento que ela não é executada, que ela não aparece nos meios de comunicação. Então, as pessoas param disso. Para sair uma marcha boa, tem que ser composta 50. Então, quando surge, quando existe espaço para a marcha aparecer, que eu, por sinal, adoro marchas de carnaval, acho que elas são inteligentíssimas, várias, muito satíricas, muito legais, muito bem criativas. Então, você fazia muitas marchas e tinha umas que se eternizavam. Para fazer uma, duas, três, cinco boas, você faz 200, 300. Agora, quando você não tem espaço, as pessoas falam de compor. As pessoas vão compor e elas vão encontrar espaço para mostrar a sua obra. Hoje existe a internet, mas a partir do momento que os grandes meios de comunicação também não divulgam, a própria internet acaba não reproduzindo isso, porque não cria novos públicos, não cria um pessoal consumidor desse estilo de música. e desestimula a criação. Isso, sem dúvida. Um alimenta o outro. A música, ela se retroalimenta. Se você faz coisas que tem espaço, você tende a fazer mais. Se não tem espaço, você começa a deixar de compor. As televisões promoviam, e mesmo nas próprias prefeituras municipais da época, promoviam concursos de março, hoje a gente não vê mais isso. Olha, quando o Chacrinha lançou Maria Sapatão, meu pai ainda estava vivo. Foi lançado no Atlético Santista. Eu tenho foto da orquestra do Guzela com o Abelardo Barbosa. Olha só, quando lançou, olha só, ele veio do Rio para fazer o lançamento em Santos. Aí já aproveitando a época, era o saudoso Gonçalo Pérez Gil, já pegou o Chacrinha, foi lançado o Maria Sapatão no Atlético. Só que aí que está a história, e ele sabe disso, Ricardo. A música para você bater, acabou o mês de junho, já tem que começar a você divulgar, Martinha, o samba, não é o que for. Já em junho, julho, agosto, setembro, final de ano, aí quando chega janeiro já está estourado. Mas isso não acontece mais. Histórias do Carnaval, boas histórias do Carnaval. Mas eu vou pedir mais um intervalinho, rapidinho, a gente volta com o terceiro bloco e vamos contar um pouco das histórias de Carnaval, não é, Mastro Guzela e Pérez? Tem muitas histórias de Carnaval, não é, para contar. Vamos aí então, um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do grupo Enfoque de Comunicação, que é dito o Boc News. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jr., o programa já está um ano no ar, trazendo importância e discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional. Com entrevistados no estúdio ou de forma online, no Brasil e no exterior. Jornal Enfoque Manhã de Notícias. A credibilidade da informação nas suas manhãs. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das nove e meia, nas redes sociais do Boc News. Pausa BR, uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR, o encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Hoje, nessa terça-feira de carnaval, estamos trazendo dois convidados muito especiais. O maestro Oscar Guzella e o nosso compositor e cantor, Ricardo Pérez, sambista da Gema, aqui da nossa cidade, que tem conversado com a gente a respeito da perspectiva do futuro do carnaval em Santos. E uma questão que ficou marcante aqui no carnaval de Santos, acho que vocês vão concordar, foi aquele incidente que ocorreu na praia, na época, na banda da Serra, em que houve o homicídio de uma pessoa, houve um folião, acabou morrendo. E, a partir daquele momento, o Ministério Público interveio e a prefeitura, a administração do então prefeito Beto Mansur, acabou proibindo a realização de eventos carnavalescos na praia. Isso, de certa forma, para uma cidade litorânea, turística, de certa forma, foi, acho que, um primeiro passo para que a gente tivesse um retrocesso, uma decadência. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês concordam que era o momento de a gente retomar o carnaval na praia. O que você acha, Guzella? Eu acho que na praia seria, hoje, muito dificultoso. Na praia, não tem condição mais de você fazer carnaval na praia, tem o trânsito. E o trânsito, como é que faz? Você está entendendo? Antigamente não, era menos veículo rodando, e, por exemplo, as bandas desfilavam, não só a Banda da Serra, mas tinha a Banda da Divisa, a Banda Mole, ainda ontem falei com o Marcos Segura no Barco, que desfilava. Inclusive a nossa Banda do Boqueirão, saia ali, desfilava até a reitoria ali do Santa Cecília, e voltava pela Conselheira, mas a coisa foi... O que você acha, Pérez? Você acha que já era o momento de a gente conseguir retomar o carnaval? Você citou o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é praia, né? E lá as coisas acontecem e o carnaval é cada vez mais forte. A gente está vendo o carnaval de São Paulo até superando em muitas localidades. Você concordaria que estava no momento de se refazer essa ideia da proibição do carnaval na praia? Vamos lá. E se vai no aspecto de se olhar esse problema, né? Se nós olharmos com o glamour que a praia gera, como ponto turístico, realmente seria bem legal a gente voltar a ter estilos na praia. Era um lugar muito mais glamouroso, muito mais charmoso, muito mais fácil, entre aspas, de se vender até o carnaval com turista. Agora, tecnicamente, tinha muitas limitações que existiam aqui na praia. A pista era estreita, a concentração tinha dificuldade, as arquibancadas tinham limitações. As escolas de samba sosteniam um tipo de polícia. E sem contar o que o senhor acabou de falar, que é o problema de trânsito das cidades. Antigamente, 550 mil habitantes de samba, quando você tem 450 mil? Dessas cidades que tem mais veículos de ter cápita no país. Então, hoje, o problema que foi esse assassinato, por sinal, eu estava cantando, eu estava em cima do caminhão, quando o prefeito se fez lamentável, acabou desses nomes fazendo uma limonada. Porque o prefeito Papa, depois, ele acabou montando o sapoto no ar. Então, tinha uma estrutura ótima para a escola de samba. Não é um lugar para um glamouroso, não, mas uma estrutura a gente faz. Mas, Pérez, o que eu me refiro é o carnaval de bandas, né? Quer dizer, a realização de eventos na... Eu digo de banda, eles ainda existem nos países. Talvez tenha sido um pouco descentralizado com o moldado de Boquerão. Eu, quando era moleque, eu tinha muita vontade de morar no Boquerão, porque eu achava muito legal. Quando minha mãe foi morar no Boquerão, eu fui morar com ela, fiquei lá dois meses e sem ir embora. Porque só tinha lugar para estacionar, só congestionamento, tudo, 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 tudo. Entendeu? Os valores mudam. Hoje é muito mais valoroso morar no Marapé, ou no Iparé, ou no Matuco, do que na praia, porque a gente sabe os transtornos de quem mora nessa região turística só. Entendeu? Então, com certeza, as bandas... Eu sou fundador da... Eu já curtei o Santaná, a banda mole, sou fundador do Segundo Anupag, a banda do Boquerão era muito legal, que ali também se concentrava a Saba, que era da Doroteia, mas a realidade, a realidade logística da cidade mudou muito, né? A gente sabe que hoje é muito mais difícil isso. O que é engraçado é que a gente ficou à vontade para se fazer um criato, e a gente ficou à vontade para se fazer um despedido de lá. Eu concordo que, às vezes, uma ou outra planta, se for muito específico, até dentro do Flávio do Canabá, ela poderia acontecer. É que a gente não pode esquecer que na cidade de Santos surgiram mais de 150 bandas. Então, não é uma, não é... A gente, às vezes, olha uma ou duas plantas, mas a gente vê esse todo. Então, é muita coisa para se viabilizar e se criar uma logística ali. A prefeitura chega uma hora que não aguenta. Tem um lado bom, que é essa parte turística, essa parte charmosa, essa parte glamourosa da cidade, mas tem o lado ruim da logística, que atrapalha a vida das pessoas que vivem nesses locais. É muito difícil se realizar tecnicamente. Enfim, eu acho hoje o São Paulo do Santos uma coisa espetacular. Muito boa. Muito boa mesmo. E outra, foi o tempo que a Zona Noroeste ia chegar com limitações hoje, mas a Zona Noroeste é um bairro indício, com casas maravilhosas, com público muito legal morando lá e participando de todos os eventos. Enfim, são coisas que vão mudando. O Zona quer falar alguma coisa? Então, veja bem, o que ele está falando é o que eu falei antes, mas veja bem. Há 30 anos atrás, vamos falar 30, que foi quando terminou o banho da Doroteia, a gente fazia a banda mesmo, a banda só ia em cima do caminhão o cantor. A banda, trombone, pistão, saxofone, cachista, bombeiro, ia embaixo. Muito bem. Então, o desfile saiu bonito. Aqui no Gonzaga eu fiz dois ou três anos também o mesmo procedimento. Aí, para não. A banda agora vai no caminhão. Só dos caminhões altos, eu tive músculo e quase morreu enforcado com fio de eletricidade. Então, eu deixava uma pessoa para passar o caminhão. Como é que pode uma coisa dessa? Você está entendendo? Então, tudo modificou. É, são dois anos que eles são percebidos. O sambó, já não tem fiação nenhuma. Você pode colocar o carro alegórico à altura que for. Agora, Guzela, você fez durante muito tempo as tendas da cidade. Você acha que é uma boa proposta essa realização do carnaval em tendas na praia? Eu fiz a inauguração, foi a primeira, né? A primeira tenda, que não era tenda, era a fonte do sapo, Cristóvão Colombo ali e a concha acústica. Foi as três que eu fazia, as três. Aí, foi um sucesso, aí começaram, foi a gestão do Beto Mansour. Começou a fazer as tendas na praia. E eu fiquei, né? Estou até hoje aí. Você acha que é um espaço... Maravilhoso. Para se fazer? Claro. Só que agora, com esse problema da pandemia, parou tudo, né? E qual é a perspectiva? Pérez, como é que você vê essa perspectiva para o futuro do carnaval? No teu íntimo, aí, você que é uma pessoa que tem uma experiência grande, principalmente nas escolas de samba, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do envolvimento da comunidade, né? Que passa a ser uma grande família. Uma escola de samba é uma grande família, né? E ali se estabelecem várias atividades, geração de emprego, de cultura, né? Como é que você vê essa perspectiva para o futuro aí? Você acha que haverá uma renovação com força ou você acha que vai ser cada vez mais difícil recuperar o padrão dos carnavais como a gente tinha no passado? Não, eu sou um ativista por excelência e acho que a força do carnaval está na essência do ser humano, né? O ser humano gosta de festa, o ser humano gosta de bagunça, o ser humano gosta de ter um momento de relaxe no final do ano. O carnaval é uma festa que é cativante, né? É bonita. Não é à toa que os turistas também vêm aqui prazer. Então, acho que essa é a essência do carnaval. Claro que o poder público e o projeto de carnaval isso vai facilitar, vai ajudar, mas eu acho que o carnaval, a essência do carnaval está no ser humano e isso não mostra nunca, né? Agora, a gente pode estimular esse sentimento ou cautelizar. Isso vai depender de cada... quem tiver a ver, é tão difícil. Mas eu acredito que continue. Você vê, um pequeno detalhe que aconteceu aqui tanto, depois de 2016, o carnaval passou a ser realizado uma semana antes que o carnaval tinha. O carnaval ganhou um título de pausa samba. Isso foi uma coisa... Eu, particularmente, inicialmente, fui contra, mas depois eu comecei a perceber que a procura por fantasia na história de samba aumentou assustadoramente. Então, foi uma coisa, foi um detalhe, que de um problema lá, de um limão que fez uma limonada e a coisa melhorou. Então, por isso que continuou sendo assim. Uma coisa que era para resolver um problema de um ano, que muita gente aqui de São César, lá na Grande Rio, resolveu se fazer isso todo ano e melhorou. E a gente percebe que quando as escolas começam a ensaiar, as pessoas vão, as quadras, a gente... Não pode ficar nisso. Vai ter carnaval, não vai ter carnaval. Isso é desistimulante. Mas quando você faz concurso de saber reto, quando você estimula, o povo vem mesmo, caiu com um lenço no chão, vão sair dançando. Isso é a nossa essência. Agora, Pérez, já há uma perspectiva para se discutir, porque esse ano já... e nesta nota, para o ano que vem, já há uma discussão nesse sentido de que se, que nem você colocou, fica essa coisa, vai ter, não vai ter. já há uma discussão no sentido de se programar realmente o retorno do carnaval de uma forma mais direta, específica? Já estão discutindo? O carnaval desse ano, que seria agora esse momento, ela começou a ser programada em julho, julho do ano passado. Exatamente. A pandemia vai ter carnaval, a gente fala de começar a trabalhar, montar o treino, a União já... Eu falo pela União, por exemplo, eu tive uma filha de uma grana em Cabo da Legópolis, que estava no pessoal trabalhando no barracão, o que teve foi uma mudança da carnação, em função da pandemia, parece que me deu uma subida aí. O que acontece, provavelmente, vai se programar o carnaval para 2023, mas vai ter essa situação aí que se a pandemia voltar ou não parar, sei lá, eu já nem sei como é que está isso, o carnaval pode... É muito fácil cancelar o carnaval, é muito fácil, o carnaval cancela, tem reclamação, mas eles fazem isso com uma facilidade absurda. Eu acho que deve se programar o próximo carnaval. Vamos ver como vai estar a pandemia. Por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo, programaram agora para 21 de abril, contando que a pandemia vai arrefecer. se tiver alguma mudança, provavelmente seja cancelado. Vamos ver como é que se... o andamento dessa pandemia, creio que já em alguns países da Europa já está ocorrendo uma liberação, vamos ver o que acontece por lá e ficar atento para o que acontece aqui. Eu queria agora, quase chegando ao final do nosso programa, pedir a participação do nosso repórter João Pedro, para que ele participe lá da redação. João Pedro? Oi, Xalubi, já que o assunto é a escola de samba, Santos, a prefeitura de Santos, inclusive, o importante do Boc News mandou uma demanda para a prefeitura e para a liga das escolas de samba, o carnaval de Santos ainda não está decidido se pode acontecer em 2022, uma data de um feriado, provavelmente não vai acontecer, mas as escolas já têm os enredos, alguns dos morros que foi a campeã de 2020 que vai falar sobre o Armênio Meng, a União Imperial vai contar um pouco da história do Nordeste brasileiro, a X-9 vai homenagear o padroeiro São Jove, a Mocidade Amazonense, escola de Guarujá, vai falar sobre o Chão de Bravos, a saga dos trabalhadores do Brasil, a Real Mocidade Santista faz uma homenagem ao corpo de Santos, a Mocidade Independente de Samba vai fazer um desfile irreverente contando a história do grande humorista Chico Anísio, da Sangue Jovem vai homenagear as mulheres e também a Solange, a Solange que é presidente da Escola de Samba Mocidade Alegre de São Paulo, Mocidade Alegre é uma das principais escolas de samba da cidade de São Paulo, a Brasil vai homenagear a tradicional Salgueiro, e por fim a Mãos Interlaçadas ainda não tem, não decidiu o enredo porque a Mãos Interlaçadas acabou não optando por desfilar no Carnaval em 2022, mas pode também desfilar em 2023, caso não aconteça o Carnaval em 2023. Aí depois, se você quiser que eu fale da programação do Rio de Janeiro e de São Paulo, eu posso falar no outro momento. Muito bem, muito obrigado a participação do nosso repórter João Pedro, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria agradecer imensamente a participação do Maestro Oscar Guzella e do nosso Ricardo Pérez, reservando agora um tempo para que você possa fazer as últimas considerações, Maestro. Obrigado pelo carinho, um abração ao Ricardo Pérez, Beto Chaludo, como sempre, estamos juntos todo o Carnaval, se Deus quiser teremos Carnaval mais uma vez e vamos estar aqui para poder festejar. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez agradecendo aí a sua sessão da sua música que deu uma animada para o nosso programa. Maravilha. Muito obrigado, Ricardo. Roberto, eu que agradeço o convite, um grande abraço ao Oscar, eu circulei tantos e tantos e tantos Carnavais no Atlético, muito obrigado aos nossos convidados, estamos encerrando aqui o Manhã de Notícias, agradecendo a você, internauta, que nos acompanhou até agora. Uma boa terça-feira de Carnaval e um bom feriado também de quarta-feira de cinzas. Até lá. Existe um lugar que me encanta e quem conhece não esquece jamais Reduto do Caissar hospitaleiro povo guerreiro gente de paz na sua orla praias coloridas com seus jardins de tão rara de tão rara de tão rara beleza Berço da caridade terra da liberdade obra-prima da mãe natureza obra-prima da mãe natureza Berço da caridade terra da liberdade obra-prima da mãe natureza Ilha verdejante Ilha verdejante Belas pelo mar Seu porto Não pode parar O centro com seus bares Tão tradicionais Monzaga e Boqueirão Pontos comerciais Pacuco e Marapé O samba E as canções E a vila Produzindo campeões Da ponta da praia É ao José Menino Cruzado Seus canais É esse o meu destino Sou na Noroeste Um jeito puro de viver Aquário e orquidário É só lazer Nessa cidade Tão bonita E festeira Reluz a fé Numa alegria Sem igual Monte Serra Nossa Senhora Padroeira Nos morros O encanto natural Sábios Braços abertos Para o mundo Maior e mais completo Hospital da região A Santa Casa de Santos Vem evoluindo a cada dia Buscando oferecer O que há de melhor Em saúde Para a população Desde 2016 O hospital Está sob o comando Do provedor Ariovaldo Feliciano Que investiu Em tecnologia Inovação E humanização Dos serviços Tornando a Irmandade Um dos principais Hospitais Do estado de São Paulo Santa Casa de Santos Cada dia mais completa Você conferiu Jornal Enfoque Manhã de notícias Apoio Santa Casa de Santos Cada dia mais completa Música Música Música